Estamos aqui na Binho Pipas, Rio Preto, capital sertaneja, fazendo diferença no mercado. Pipeiro, nossos parceiros, servo e serva, festa. Binho Pipas, João Mil, fazendo a diferença com as linhas, as linhas aéreas, a Aeropipa, com as linhas de nailo, com as linhas esportivas, com linhas correntes, seta. E também a Pinheiro, porque não é faquinha, mas nós estamos pegando também. Estamos aqui com o nosso amigo, o Diego, amigo do João Mil, lá de Planalto. Um abraço para todo mundo de Planalto. Aqui, olha só, carretilhas, linhas, pipas, tudo, maior variedade de pipas aqui. Só vem com a gente que nosso parceiro aqui, João Mil, fecharam com nós. É parceiro há décadas, né? É, isso aí, há muito tempo. E fala um pouco dessa carretilha, ela é uma catraca. Temos uma carretilha de catraca, ela é travada aqui, ela gira para um lado só. Ela é catraca de bicicleta, olha o barulhinho, olha o barulhinho. Segura aí a onda, meu irmão. O chefão, quem é o chefão aqui em Rio Preto? É o Diego, e segue nós aonde mesmo? Lá no canal do João Mil. Segue, ativa o sininho, curte aí o vídeo, entendeu? Torre, torre. Aê, para que possamos vir de um outro mundo. Vamos torrar esse mundo, né Diego? Para que possa vir um mundo, um céu, uma terra, umas pessoas diferenciadas, que está complicado, né? É isso aí, tá. E o teu Stargan, qual é o mesmo? Diego Barbosa, já segue lá já, e vamos para cima. Eu estou olhando se nossa técnica está tudo certo. Vamos fazer, vamos ver o que aconteceu. Vamos lá, aquele abraço, binho! Tchau, tchau!